Olá meus amigos, vocês que nos acompanham no nosso canal, nós estamos aqui na sede do 12º Batalhão de Polícia Militar em Mossoró onde acontece a apresentação de novos soldados da Polícia Militar. Acompanhe aí no nosso canal esse momento realizado na manhã de hoje em Mossoró. Opa! É fim! Com licença, senhor comandante. Capitão comandante da 1ª Companhia do 12º Batalhão. Apresento os novos policiais militantes. Pronto! Está apresentado. Grupamento ao meu comando. Grupamento, descansando! Grupamento, sentindo! Direita, voltando! Grupamento, cobre! A esquerda, a ouro! A opção de destino, fora de forma, hoje! A primeira coisa que eu quero dizer é a sociedade cotidiana. E a Polícia Militar está aqui para servir e proteger a sociedade. A sociedade não deve ter medo da polícia militar, a polícia militar é amiga da sociedade e que os novos formandos venham para somar com essa nova jornada, somar com o 12º Batalhão e que vamos todos nos empenhar ao máximo e aplicar tudo aquilo que aprendemos da melhor forma possível, de forma técnica, para que o cidadão tenha uma segurança maior ao transitar nas ruas de Moçorão. Um sonho realizado para você? Com certeza, um sonho que durou muito tempo, muita luta, foram três anos de muita batalha para aqui estar. Agora aqui estamos nesse estágio, passaremos aqui três meses na cidade de Moçoró. Após esse período seremos realocados, mas ainda não sabemos para onde. Se ficarmos em Moçoró, serviremos com alegria à sociedade portuguesa. E aí E aí O D.S.O. Opa! É... Que! Opa! Viu! É esquerda! Viu! Fora de futebol! Viu! Vamos aí, ônibus! Viseu! Com a conclusão da apresentação aqui no 12º Batalhão de Polícia Militar, os novos profissionais agora vão literalmente para as ruas de Mossoró.